A economia brasileira encontra-se estagnada. Se você pensa que lá, do lado do governo Temer, há alguma preocupação com isso, nenhuma. O desemprego cresceu, em um ano, desde o golpe do impeachment, de 10 para 13 milhões de brasileiros e brasileiras que não encontram esperança. Enquanto isso, ele fortalece o caminho de reformas extremamente danosas aos interesses do povo brasileiro aqui no Congresso Nacional, a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência. Nesta semana, no dia 28, nós temos uma grande mobilização nacional. É uma greve geral. E neste dia, você está chamado a participar, a protestar, a estar junto, a participar das mobilizações, dos atos, seja você um trabalhador do campo ou da cidade, sobretudo se você for uma mulher. Você tem muitos motivos para lutar contra a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista. Ao longo desta semana, aqui no Congresso Nacional, nós vamos estar mais uma vez resistindo a tudo isso. Contamos com o seu apoio nessa resistência e a sua participação na greve geral.